A Plague é um dos killers mais fortes e mais letais do DBD, tendo pressão natural através da sua infecção, que também capacita Mad Kits e Boom Totens, além dela ter um poder que consegue derrubar sobreviventes quase instantaneamente. Então você me diz, por que é que quase ninguém usa esse killer? Pra quem não sabe, a Praga tem um poder similar ao Blastoise, e através do contato com o líquido que ela espele, o sobrevivente vai ficando cada vez mais infectado. Quanto mais molhado, mais infectado. E sim, eu tô evitando falar aquela palavra nojenta. O poder de base da Praga tem uma característica interessante, pois após deixar o sobrevivente infectado, ele não ganha boost de velocidade, ele fica quebrado, machucado e ele pode cair com apenas 1 M1. Então na situação de você pegar um sobrevivente no aberto, você tem o potencial de derrubá-lo bem rápido. O poder dela basicamente é o oposto do poder do Nemesis, que dá uns 2 boosts de velocidade pro sobrevivente antes de derrubar ele, caso ele não esteja infectado e nem miado. E além do poder de base, a Praga também tem uma habilidade de purgação corrompida, que pode ser utilizada após beber poças de sangue. Esse poder dá a ela a capacidade de transformar o seu Blastoise em projétil, que causa dano ao acertar o sobrevivente. E usando essa purgação corrompida, a Praga tem a capacidade de derrubar sobreviventes ainda mais rápido. O seu poder padrão também pode ser utilizado para contaminar paletes, geradores e ganchos, e isso ajuda bastante a colocar pressão nos sobreviventes, que geralmente preferem ficar machucados do que se limpar nas poças, já que elas se transformam em poças com sangue, onde a Praga pode pegar sua corrupção. Mas no Survival Solo esquece, bicho, que assim que possível o geral vai se curar e dar o poder pra Praga. Ai como eu amo Survival Solo. Enfim, como a Plague deixa os sobreviventes quebrados, ela countera o Mad Kit e Boom Totens de cura, o que é perfeito, pois hoje em dia muitos sobreviventes não tiram ciclo de cura da build. Pessoalmente, o meu pior pesadelo, quando eu utilizo uma build de cura, é a desgraça da Praga. E falando em pior pesadelo, a Praga é um dos dois únicos killers que conseguem se aproveitar bastante da build de Slow Gen com Tanato, Penchimento e Dying Light. Ah, antes da meta atual, essa build era um nojo. Talvez com a erupção ela ainda seja altamente periculosa. Eu diria que no quesito força, a Praga não deixa muito a desejar. E nas tier lists, geralmente ela se encontra no tier A, o que significa que outros jogadores mais competentes do que eu também acham ela bastante forte. Além do fato de que ela geralmente tá entre os killers mais letais do DBD, sendo que ela fica ainda mais eficiente no MMR alto. Mas se a Praga é tão forte assim, por que diabos ela tem um peak rate tão baixo? Ou seja, por que quase ninguém joga com ela? Bem, boys and girls, por mais forte que a Praga seja, ela não é perfeita, já que ela apresenta algumas fraquezas, como o seu late game, o início lento e a falta de mobilidade. O começo do jogo da Praga é meio lento, pois ela ainda vai precisar infectar geradores e os sobreviventes. E no final do jogo, ela pode ter um pouquinho de dificuldade devido ao fato de que os sobreviventes vão todos se curar enquanto você tá lá se preocupando com os portões. E falando nisso, a Praga tem até uma boa pressão de mapa, mas ela não tem uma boa mobilidade. O que é um dos fatores mais importantes não só no quesito pressão, como também diversão. Eu mesmo já fico meio receoso de pegar um killer com baixa mobilidade. Mas o maior problema da Praga é quando o time de sobreviventes se nega a se curar. Antigamente, você podia negar totalmente o poder da Praga ao aceitar ficar machucado pela partida inteira. Mas o patch 3.6.0, ele fez a Adiris sempre começar a partida com ao menos uma poça corrompida. Isso dificulta bastante a estratégia que countera ela. Porém, caso os sobreviventes se mantenham firmes e ainda assim não se limpem, a Praga vira um killer de M1 parecido com Legion. Dessa forma, os sobreviventes negam a ela o seu poder, mas ainda assim ela está jogando contra sobreviventes miados. E isso ainda é uma vantagem boa pra ela em relação a outros killers de M1. Então, no fim das contas, a falta de mobilidade da Praga, junto com o fato dela não ser tão eficiente assim contra SWF e sobreviventes competentes, sem contar com o fato de terem outros killers bem mais divertidos de se jogar, fazem a nossa garibaldinha favorita não ser tão popular assim. Dito isso, eu prefiro sair por aí gritando na motoquinha da Serra do Billy e tomar quatro escapes, do que forçar uma partida bem lenta com um build de tanato e pentimento com a Praga só pra ganhar do SWF safado. Mas isso é só a minha visão. E falando nisso, foi a deturpação de uma boa visão que matou o primeiro jogo de terror assimétrico, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.